Bora pra análise sem spoilers do filme Pânico 6 E esse filme aqui faz parte de uma das franquias mais queridas aí de filmes slasher A gente mesmo adora desde o filme 1 Bom, e qual é que é a parada desse filme aqui? A gente tem os quatro sobreviventes ali do massacre de Woodsboro E eles agora estão em Nova York, só que vão ter que enfrentar aqui o Ghostface de novo Então todo o terror aqui tá de volta agora em Nova York O roteiro ele é bom, assim, né? Mas ele não é o ponto mais forte que tem aqui desse filme Bom, e mesmo assim eu acho que eu me envolvi mais com essa história de agora Do que algumas outras histórias aqui da franquia Pânico Como por exemplo o filme Pânico de 2022 Que eu sei que tem muita gente que gostou Mas eu achei mais ou menos a história do último Pânico, né? Dessa aqui eu me senti um pouco mais envolvido na história É, os personagens desse aqui estão muito mais interessantes, mais carismáticos E a história tem um senso de urgência bem grande, então a gente se envolve bastante É, a própria Sam e a Tara, né? Que são protagonistas desse filme Assim como era no filme anterior, né? Elas parece que estão mais interessantes agora O roteiro deu um pouco mais de atenção, adicionando um pouco algumas camadas aqui pra essas personagens Então até as protagonistas aqui estão um pouco mais interessantes de acompanhar Já o Chad e a Mindy, que também sobreviveram, olhou os ataques Continuam sem muita relevância aqui pra esse filme Bom, e com relação à vibe aqui do filme, né? Eu senti que esse filme ele vai muito mais pro lado do horror e do sangue Óbvio, a gente tá falando aqui de um filme da franquia Pânico, né? Mas eu digo isso com relação também a jumpscares e assustos que a gente não tem tanto aqui nesse filme Com relação a outros filmes da franquia E aí, essas cenas mais fortes de violência eu gostei bastante, eu curti Bom, esse filme aqui ele tá extremamente brutal, né? Tá mais violento do que o filme anterior, por exemplo E ele traz muitas referências e uma homenagem ali aos fãs que acompanham essa franquia ali desde o filme 1 Agora eu já antecipo pra vocês, né? Quando a gente fala de um filme Pânico, a gente sempre fica esperando quais as reviravoltas do filme Eu vou dizer pra vocês que, obviamente, é um filme Pânico, então tem reviravoltas aqui Isso não é um spoiler, né? Mas a reviravolta eu achei meio, assim, achei meio uma forçação de barra Pra mim essa reviravolta, assim, ficou tão fantasiosa e tão boba Pra mim é o ponto mais negativo que o filme tem Bom, e além de ter reviravoltas, né? O filme também mantém outros aspectos aqui de uma fórmula bem conhecida da franquia, né? Por exemplo, em vários momentos do filme, os personagens ali, eles brincam com essa metalinguagem de cinema de terror Assim, fazendo referências a filmes de terror e filmes de slasher conhecidos E a própria franquia também Outro ponto que sempre aparece aqui é sempre aquela discussão e aquela desconfiança De quem será o assassino e pode ser fulano e pode ser fulano Então essa desconfiança toda aqui rola também, rola em todos os filmes da franquia E aqui também não é diferente É, os próprios personagens, eles meio que se veem como se estivessem num filme de terror Eles fazem esse exercício de especular quais revelações que vão aparecer Quais reviravoltas na história deles mesmos que vai acontecer Isso aqui não é diferente nesse filme também E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem assim, Instagram e TikTok com vídeos bem curtinhos Que a gente tem postado bastante conteúdo original por lá Tem Discord pra bater papo com a gente E se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né? Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros, apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal Os diretores são o Matt Tyler, que também dirigiram o filme Pânico de 2022 Eles realmente focaram agora num filme extremamente violento, mais brutal Mais sanguinolento do que um filme mais focado em sustos e jumpscares agora É um slasher ali com tripas pra fora buscando cenas com muito mais horror Bom, e a sensação que a gente tem também é que o elenco tá um pouco mais preparado Um pouco mais confiante nesse filme de agora A Melissa Barreira que faz aqui é Sam Eu achei ela realmente muito mais natural aqui nesse filme Eu tinha achado ela super artificial no anterior E eu achei ela bem melhor aqui Bom, dá a sensação que ela tá um pouco mais confiante com esse personagem dessa vez A atuação não tem nada de extraordinário Mas eu achei melhor do que do filme anterior Bom, a própria Jenna Ortega, né? Que ela já se destacava no filme anterior, né? Dá a sensação que ela tá mais confortável no papel agora também Ela traz uma personagem mais interessante Ela traz algumas camadas a mais ali na atuação A gente vê um olhar menos assustado e uma postura corporal também Muito mais condizente ali com o que a personagem precisa A gente sente essa melhora aqui na atuação das protagonistas Mas o resto do elenco meio que entra pra aquele balai de vários personagens mais esquecíveis E não tão carismáticos, né? A classificação do filme é de 18 anos, o que já mostra o quão mais violento ele tá É, um filme realmente mais violento, né? Mas fica aqui a nossa dica pra quem curte o filme Slasher, né? Lembrando que é um filme bem de nicho aqui Não tem um roteiro muito bem elaborado Inclusive algumas situações aqui, algumas soluções encontradas pelo roteiro Na minha opinião são bem bobas aqui A premissa de desconfiança ali com relação a alguns personagens não funciona muito E a reviravolta mesmo é muito fantasiosa, né? Mas tirando esses aspectos aqui É um filme realmente muito bom e muito mais sólido Do que alguns outros filmes da própria franquia Bom, e lembrando, né? Que o filme estreia agora dia 9 de março nos cinemas Ele é distribuído aqui no Brasil pela Paramount Pictures Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas numa cabine de imprensa E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Pânico 6 é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend